Música Oi pessoal, como vocês estão hoje? Hoje nós vamos fazer mais um book haul E no finalzinho desse vídeo eu vou falar um pouquinho das minhas leituras pra vocês As últimas leituras que eu fiz nos últimos meses Começando então pelo livro que foi responsável por esse impulso Que é Winter, da Marissa Mayer Esse é o quarto e último livro das Crônicas Lunárias Que pra quem não sabe é Cinder, Scarlet, Cress e Winter E esses livros são releituras de contos de fadas Só que em ficção científica, no futuro, com ciborgues e androides E gente morando na lua E eu sempre falo isso porque é o maior jeito de resumir Eu já fiz resenha de Cinder aqui no canal Esses livros são muito bons e foram provavelmente uma das minhas melhores descobertas esse ano E entrou pra mim a listinha de séries favoritas, né, pra sempre E aí pra complementar eu comprei Ferris Que é uma história à parte, também faz parte do universo das Crônicas Lunárias Mas é a história da vilã Também comprei This Shadow World e Their Fractured Light Da Amy Kaufman e da Megan Spooner Esses títulos são muito difíceis de falar Meu Deus! São as continuações de These Broken Stars que eu li no começo desse ano E amei! Foi tão bom aquele livro É ficção científica, se passa no espaço, em espaçonaves e em outros planetas E é muito bom, é difícil de explicar Então se vocês quiserem ficar interessados Vão lá ver a minha resenha de These Broken Stars que eu expliquei melhor lá Cara estava eu editando quando eu percebi que eu esqueci de falar pra vocês Que These Broken Stars está pra ser publicado pela Novo Conceito Só que eles não falam nada, eles não dão nenhuma notícia Eu acho que eles puseram um pôster lá na Bienal do Livro no ano passado Em 2014 E vai se chamar Quando as Estrelas Caem Então gente, se vocês ficarem interessados em These Broken Stars Quando as Estrelas Caem Eu sugiro que vocês comecem a perguntar pra Novo Conceito Por que que eles mencionam que eles fazem um cartaz E depois não falam mais nada sobre isso, né? Six of Crows da Lee Bardugo Esse livro se passa no mesmo universo da trilogia Grisha, né? Sombriosas e vocês já devem saber que eu amo Amo, 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 amo essa trilogia Só que são outros personagens A história é completamente diferente E eu ouvi muitas coisas boas sobre esse livro Então eu fiquei bem curiosa E é claro que eu ia comprar Porque a Lee Bardugo é o universo Grisha E é claro que eu só, né? Eu ia ler E por último tem três livros que eu não sei muito sobre eles Eu não queria comprar só continuações E queria ter coisas mais diferentes pra ler, né? Coisas que eu desconhecia Obsidian, The Winner's Curse E Across the Universe Eu acho que esse aqui já foi publicado no Brasil Eu comprei esses livros Porque algumas pessoas que tem o mesmo tipo de gosto literário que eu gostaram Não tem muito o que falar, né? Enfim E agora um pouquinho das minhas leituras Já que o último vídeo de resumo de leituras que eu fiz Foi de julho, agosto e setembro Então agora outubro, novembro e dezembro Uma Chama Entre as Cinzas da Sabata Ri Esse livro já foi publicado aqui no Brasil, né? Pela editora Veros Tem resenha aqui no canal Eu não vou nem falar muito sobre ele É muito bom Foi melhor do que eu pensei que fosse ser Só que não tem nada de super, hiper, mega original aqui Nada que eu nunca tenha lido Mesmo assim foi muito divertido E eu tive um bom tempo lendo Então vale a pena, eu recomendo A Darker Shade of Magic Da V.E. Schwab Eu fiz resenha recente sobre esse livro Acho que foi a última resenha que eu fiz E esse livro foi incrível Mundos Paralelos, gente Se vocês gostam de Mundos Paralelos e Magia Vocês vão gostar desse aqui Vai ser publicado pela galera Record Pelo nome Um Tom Mais Escuro de Magia E eu estou realmente ansiosa Pra saber que vocês aqui no Brasil vão achar dele Porque eu achei magnífico Trono de Vidro da Sarah J. Maas Se vocês viram a minha resenha Vocês sabem que eu não achei essa Coca-Cola toda Mas eu tenho explicações a fazer nesse vídeo Porque eu li Coroa da Meia-Noite também Coisas mudam Opiniões mudam Muita gente me falou nos comentários Da resenha de Trono de Vidro Que era pra eu continuar lendo Que o segundo era muito melhor E que as coisas evoluíam E que não sei mais o quê E até a metade desse livro Eu tava achando tudo a mesma coisa Desse aqui Eu tava gostando Mas eu não tava vendo onde a história tava indo Eu não tava interessada na história Eu não ligava muito pros personagens E assim, era legal Eu gostei do livro Antes que vocês me joguem pedra Eu gostei Eu só não achei que Eu achei que isso é uma coisa super épica E não foi Aí, esse livro tava sendo assim também Até a metade Aí uma coisa acontece E tudo vira de pernas pra cima E eu fiquei Gente, e agora? Como é que? E aí eu passei a ficar realmente interessada na história E as coisas começaram a andar E eu tava vendo rumo pra história E os mistérios começaram a ficar realmente intrigantes E eu comecei a me importar E eu falei Eu quero mais disso Então vocês já podem ficar contentes Porque a Sarah J. Mars já me conquistou completamente Eu já estou louca pra ler Arrowfire Como é que é o nome dele em português? Não me lembro Mas vai ter que esperar até eu ter dinheiro pra fazer outra compra Por que que eu não li isso antes de eu fazer a compra? Por quê? Por quê? E por último Angel Fall Da Susan E. Eu não fiz resenha pra esse livro Não vou fazer resenha pra ele Porque não tem ele aqui no Brasil Não tem nem televisão se vai ter aqui no Brasil E ninguém fala nele Então eu achei que vale o esforço fazer uma resenha só pra ele Mas ele é muito bom Ele é bem sombrio É um apocalipse de anjos E os anjos vêm pra terra E o caos Viram caos E tudo É muito obscuro E tem muita coisa esquisita E bizarra acontecendo Eu nunca tinha lido um jovem adulto que fosse tão dark Igual foi esse livro E foi realmente muito creepy Então gente, por hoje é só Eu espero que vocês tenham gostado O próximo vídeo vai ser os melhores livros de 2015 E eu vejo vocês na próxima então Tchau